Ah Lelo, porque esse, batendo na tecla sobre Redpill, estou aqui pra ajudar você homem, você mulher a entender a biologia humana através da Redpill. Há 5 anos atrás eu pesquisando pra entender o porquê alguns relacionamentos profissionais e relacionamentos amorosos nunca deram certo com quem eu me relacionava. E fui a fundo, pesquisei sobre psicologia do ser humano, eu vim bater na Redpill, que é uma cultura que vem dos Estados Unidos há alguns anos atrás, que ensina o ser humano a não ser dependente e afetivo de uma pessoa, um relacionamento, para ser feliz. Ensina que você tem que investir em seu corpo, na sua mente, em sua profissão, no seu propósito aqui. E depois tudo será recíproco, ao invés de você correr atrás de um relacionamento que já está fudido, perdido. A Redpill ensina você a enxergar detalhes, gatilhos e costumes que iam dizer a você se seu relacionamento já foi pro ralo, ou então se ainda tem chance de dar certo. Com a cultura Redpill você vai saber dosar seu relacionamento entre escassez e presença, presença demais e joa. Você não quer ninguém grudando no seu pé 24 horas procurando saber onde você está, tirando você do foco do seu trabalho, isso enjoa. E nem você também vai querer uma pessoa sumida, que não aparece, não pergunta quem você está. Então tem que saber dosar com isso. O exemplo agora do caso do mendigo foi um exemplo clássico de prestatividade, de prontidão, de um escravo, escravoceta, que foi o marido da moça lá. E até depois dela ter ficado com um mendigo, que talvez possa ter, ou não, passado doença pra ela e, assim, sucessivamente passado pro marido. Ele ainda voltou pro relacionamento e tá engolindo essa blue pill aí, dizendo que foi um surto, sendo que ela passou duas horas surtando dentro de um carro. Então é isso que a gente ajuda a entender isso daí. E talvez o marido não tá nem sabendo o que é que tá acontecendo com a cabeça dele e com a cabeça dela e pergaminho. Na Redp você aprende os sinais de escolha, você aprende a ter o olhar mais crítico pra quem você vai escolher pra se relacionar. O olhar mais crítico pra saber se você tá na relação certa, se alguém que você está se relacionando está sabotando o relacionamento pra que acabe. Já tem mais de dois anos que eu tô solteiro e não assumo o relacionamento com as pessoas com quem eu fico, por conta da Redp, o que me abre os gatilhos de percepção, que eu vejo que não vai dar certo. Então é isso que ajuda a gente a enxergar em quem a gente vai investir. E, no caso, a melhor oportunidade é investir em você, porque aí não vai faltar concorrentes e você que vai saber dizer. Então é isso aí. Quando eu posto aqui não é indireta pra senhores ninguém e não é frustração. É que eu não sou egoísta e o que eu aprendi eu quero passar pra amigos, pra conhecidos, seguidores, pra que saiba valorizar o seu tempo, que é o mais precioso que a gente tem, a saúde e o tempo. Em alguns casos, a saúde a gente até consegue reverter e voltar. Agora, em outros casos, não, né? Já o tempo, você consegue voltar atrás e reconquistar aquele tempo que você perdeu nenhum relacionamento, que foi abusivo, não teve futuro. E aí? Então é isso. A maioria dos mendigos hoje, 80% dos mendigos no Brasil, são homens. Tá entendendo? São homens. E a maioria dos suicídios também são homens vindo de um relacionamento que deu errado e o cara é um escravoceta, só pensa nela, só fazia isso pra ela. Então é isso aí. Esse daqui vai ser um destaque que eu vou colocar aqui embaixo, você vai ver todos os conteúdos de Redpill a partir desse vídeo aqui. Então é isso aí. Obrigado. Consuma Redpill, que é bacana, salva vidas. E você vai aprender a entender a biologia humana pra não virar um escravoceta e saber fazer suas escolhas daqui pra frente, que a principal escolha é você.